Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Criativos. Eu, Juliane Jorge, a maléfica que está a cutucar a sua criatividade, hoje trago Mariana Soares, uma pessoa super especial, trabalha com um material chamado Lã. Você tem conhecimento de onde vem, como é e como chega às nossas mãos esse material tão rico e que tem em Portugal? Sejam muito bem-vindos e vem comigo! Eu sou Mariana Soares, sou a criadora da marca Ikigai. Esta ideia surgiu, eu ainda estava na faculdade, foi parte do meu projeto final de mestrado, na verdade. E surgiu porque eu tive uma paixão em atrante pela sustentabilidade e a sustentabilidade em um ar, e eu queria trabalhar de uma maneira no meu projeto final de mestrado, de produzir moda 100% zero waste, 100% sem desperdício. E fui a partir de uma conversa com a minha professora, na altura, que surgiu a ideia da malha. A malha é uma forma de produção de postoário 100% sem desperdício, porque todo o material está na peça, e o material que não é usado na peça pode ser usado noutra coisa. E depois a malha tem uma coisa incrível, que mesmo que uma peça não o resulte, ou se eu quiser reaproveitar o material, eu posso simplesmente desfazê-la e fazer um produto completamente novo. Por acaso, neste momento, não temos aqui exposto, mas existe um par de calções da marca que, originalmente, começou por ser uma t-shirt. E foi desfeito e refeito para então produzir uma peça nova. Portanto, a beleza da malha acaba por ser essa, é infinita, tem possibilidades infindáveis, e abre-nos todo mundo na criação. A moda surgiu de uma forma muito interessante na minha vida. Eu, na verdade, estudei ciências, sempre fui muito focada nas ciências, achei que, aos meus 26 anos, seria uma médica veterinária completamente formada. Na verdade, sou designer de lado. A vida tem destas coisas. Surgiu porque eu sempre tive uma paixão muito grande pelo cinema, também por isso de aos jogos, e a forma como eu vejo a moda tem mais a ver numa perspectiva de personalidade e como é que a moda e o vestuário nos podem ajudar a espelhar aquilo que é a nossa personalidade e a transmitir ao mundo aquilo que nós queremos transmitir. Portanto, acaba por ser um veículo de expressão e, em si, também é uma forma de arte, no fundo. E foi dessa ideia de como é que o vestuário poderia ajudar a construir a personalidade e a construir a forma como nós vemos, que surgiu esta paixão pela moda. Portanto, sempre muito associada também ao design de figurino e ao design de personagem. Mas aqui, claro, no ponto de vista vestuário, usável e produzível, lá está também sempre de um ponto de vista, no meu caso, daquilo que é a moda em género neutro ou, assim, género de sumir. Porque eu acho que a moda deve estar aberta e sem qualquer tipo de constrangimento. Portanto, aquilo que me interessa quando eu produzo moda é se alguém vê e gosta, tem a possibilidade de usar sempre ao pé com constrangimento. A malha foi o principal ponto que me levou à moda sustentável porque eu cresci com malha, cresci com peças artesanais e manuais feitas pela minha avó, pela minha mãe. Portanto, venho de um lugar muito pessoal e muito próprio. Mas também a estudar e na faculdade eu percebi que existe todo um menino daquilo que nós chamamos de deadstock, o tecido de estoque parado. é tecido que está nas fábricas, que pode estar, exemplo, realmente estenagado, pode não ser usado, pode não ter sido vendido. E é todo mundo a que nós podemos ter acesso. Basicamente, o tecido pode perfeitamente ser aproveitado para fazer peças. E muitas das minhas peças, neste momento, são feitas a partir desse tecido. Isto pode ser, pode chegar aqui em contacto direto com as fábricas, existem mesmo plataformas que nos colocam em contacto com as fábricas, de revenda. Portanto, acaba por ser todo um mundo e todo um... Que até há bem pouco tempo era quase uma parte underground daquilo que é a produção de estuário. E que pode ser perfeitamente, higienamente utilizado a nosso valor, mesmo pequenos designers, porque normalmente são coisas de boa qualidade e que estão a um preço muito acessível para nós e que nos permitem comprar plantidades mais pequenas, que para nós é muito mais fácil. No caso da malha, o meu ponto de vista sempre foi muito secado naquilo que é o material mais sustentável possível. Portanto, neste caso, eu trabalho sempre com lã ou algodão orgânico. Neste caso certificado, é de uma marca portuguesa, Rosário Espatra, que me tem acompanhado desde o projeto inicial de mestrado. E basicamente, eles são uma marca portuguesa, é mais uma tintoraria, não é verdade? Mas eles produzem os próprios fios, estigem e obtêm todas as certificações necessárias. Portanto, eu consigo ter a certeza de que aquilo que eu produzo é 100% sustentável, o que vai desde o material até a quem eu produzo, neste caso eu. Portanto, consigo ter um controle completo naquilo que é o processo. A lã, basicamente, que é o material com que eu mais trabalho, em comparação, em par com o algodão orgânico, a lã é uma fibra natural. Muitas pessoas quando pensam em lã pensam no fio que nós usamos para produzir as camisolas, o que é engraçado é que esse fio pode não ser sempre lã. Existem várias fibras. No caso, eu trabalho sempre com lã e normalmente lã certificada. Por exemplo, aqui temos três bons exemplos daquilo que é a lã que eu uso. Neste caso, foi fio que não foi torcido, portanto, tem a mecha natural quando se une as fibras. Tem aqui um toque muito suave, super confortável, também muito dedicado. mas basicamente a lã é uma fibra animal. Ela é uma fibra que vem da alvana, neste caso a que eu uso, mas chamamos lã a tudo o que é fibra que vem de animal. Portanto, podemos ter a lã de cachemira que vem da cabra, a lã de alpaca, que vem das alpacas. Portanto, a lã no fundo acaba por ser uma definição genérica para aquilo que é o pelo animal enquanto fibra. Claro que a mais conhecida é a lã de alvânia, que em Portugal é talvez a que tem a maior produção. E no fundo o que se faz é da toquia das alvânias, que é uma coisa necessária e é importante reforçar isto. As alvânias, se não forem toqueadas, acabam por sofrer um aumento de temperatura muito grande no verão e em países como Portugal isso pode causar problemas muito graves ao animal. Portanto, a toquia é necessária e o que se faz basicamente é que este produto que seria no fundo desperdiçado ficamos em fio e aproveitamos para fazer vestuário, vários tipos de vestuário. Neste caso, eu uso para fazer lã, mas ele pode ser usado por exemplo como o vorel que nós conhecemos que também é um produto tipicamente português. E então a lã é portanto faixa de toquia, a lã depois tem que ser lavada algumas vezes cardada, penteada e por fim fiada naquilo que nós conhecemos e chamamos o fio do ano. E este fio acaba por chegar a nós de várias formas. Chega desde o novelo que nós compramos ou que neste caso eu mesma uso para fazer as peças, pode chegar já produzido portanto em vestuário nas peças de malha que vemos em lojas e em marcas ou pode chegar a nós mesmo enquanto portanto peça de cílio. Tudo o que seja fazendas, feltros, vários tipos de cílio pode chegar a lá a nós nesse formato já. Basicamente tudo o que vem nas minhas coleções o base é o mesmo, o ponto é o mesmo. Eu trabalho tanto tricô como crochê mas a base de ponto é a mesma aquilo que varia é a dimensão a dimensão do fio e a dimensão da agulha. Peças como estas estamos a falar de um fio que já é considerado um fio grosso no tricô para mim é talvez o fio mais fino que eu uso e agulhas para isto normalmente são agulhas que já são consideradas agulhas grandes em tricô. Contudo eu gosto ainda de exagerar mais e peças como estas por exemplo usam agulhas que já são o equivalente isto é tonto mas é verdade há um cabo de vassoura talvez mas o ponto basicamente é o mesmo ponto a diferença está mesmo na dimensão depois em peças como esta que tem o ponto muito mais aberto são peças que as agulhas são basicamente os braços porque os nossos braços também podem ser agulhas de tricô claro que aqui neste caso temos um ponto muito mais aberto muito maior criou a dimensão diferente na peça mas é precisamente essa beleza do tricô e do crochê é que a diferença de grossura do pio e a grossura da agulha pode dar resultados muito diferentes e muito interessantes na coleção mais recente eu usei ainda aquilo que nós chamamos o torcido aqui neste caso não está bem quando trança mas também é o mesmo sistema os pontos são exatamente os mesmos aqui a diferença é que enquanto se está a tricotar a peça exige uma troca de ponto portanto é como trança a cabelo tem que se tocar os pontos para produzir este efeito depois o que toca ao crochê eu uso o crochê muito em acabamentos porque dá o resultado muito bonito e muito delicado aqui também varia a agulha o crochê neste caso é feito com uma agulha só o tricô exige duas agulhas mas acabam por se misturar muito bem e resultar muito bem juntos e dá o resultado em termos de acabamento portanto basicamente eu uso sempre duas técnicas o tricô para produzir as peças em si e depois o crochê para as terminar desde as costuras até bainhas decotes pronto acaba tudo por ser terminado com o crochê então eu diria que a coisa principal enquanto criadora é talvez o facto que neste momento a minha marca é uma marca de uma pessoa tenho tido muito apoio de portanto organizações externas e pessoas que apoiam muito o meu trabalho mas neste momento dentro daquilo que é a minha marca e dentro dos processos que acontecem dentro da marca eu sou tudo designer costureira tricotadeira gestora de redes sociais PR CEO senhora das limpezas também é importante portanto no fundo a minha marca depende de uma só pessoa eu tenho o apoio de família eu tenho o apoio das pessoas que acreditam no meu trabalho e isso já é super importante e já é uma agenda incrível mas tia desafio maior é gerir isso tudo e gerir isso tudo com aquilo que é o meu emprego que é o que me permite continuar com a marca em si e é uma gestão de vida total porque no fundo o desafio principal é que eu trabalho 24 horas por dia 7 dias por semana 24 horas também eu exigio porque eu preciso dormir não é? mas no fundo eu saio do meu emprego físico e quando chego a casa tenho todo um conjunto de processos da marca que eu tenho que trabalhar e ainda tenho que fazer portanto o descanso aqui é o ponto fulcral de encaixar no meio destas coisas todas e depois é um desafio que eu acho que todos os jovens designers e pequenas marcas sentem em Portugal é difícil encontrar e arranjar apoios é difícil encontrar alavancas para o nosso trabalho porque o que acontece é que as fábricas em Portugal até estão abertas a conversar connosco mas é complicado os mínimos são muito altos e para nós é difícil fazer um pedido de 50 peças para nós já é uma coisa muito grande porque nada nos garante que nós vamos de facto vender 50 t-shirts ou 50 casacos portanto há aqui que arranjar este equilíbrio como é lógico em termos de material acho que já temos bastantes extinções e há muitas marcas abertas a auxiliar os pequenos designers mas é isso acho que os maiores desafios para nós acabam por ser essas plataformas e encontrar aqui ajuda que nos ajude a continuar a produzir até porque o mercado em Portugal é complexo a maior parte das peças que nós produzimos já são em si consideradas design de autônomo portanto o que é que acontece são coisas que têm preços elevados para aquilo que é um mercado português e não é que o cliente português não entenda o que elas valem e não entenda o preço ele entende mas também justifica é difícil conseguir corresponder a esse tipo de valores e é absolutamente válido porque lá está no meu caso eu posso dizer que a maior parte das peças se calhar uma peça também de um casaco destes leva-me 48 horas a fazer portanto eu claro que tenho que corresponder a essas 48 horas em valor monetário ao meu trabalho é óbvio nem pode ser só o material portanto sim são coisas que levam tempo são coisas que em si já têm um preço elevado e aqui é portada a dificuldade que é conseguirmos adaptar e conseguirmos arranjar formas de compornar este tipo e que ganho foi precisamente o nome do projeto final do meu mestrado e surgiu de uma maneira interessante é um conceito japonês que engloba algo que nós gostamos de fazer que somos bons a fazer que o mundo precisa e que ao mesmo tempo podemos ser pagos para fazer então no fundo acaba por ser uma espécie de sentido de rir das aulas de niveles e o que é que eu pretendo com isto o Ikigai não foi para mim é um veículo de expressão e de introdução de ideias de disseminação de ideias de disseminação de ideais aqui com o Ikigai eu pretendo provar que há de facto formas de fazer moda sustentável que sejam usáveis que sejam confortáveis que sejam inclusivas são estes são estes os principais pilares da marca em si portanto no fundo é isso a Ikigai para mim é um veículo de transmissão das minhas ideias é um veículo de transmissão daquilo que eu pretendo passar ao mundo e mesmo que não consiga fazê-lo a grande escala aquilo que eu sinto neste momento é que as pessoas têm interesse perguntam ouvem portanto ainda que lentamente a mensagem está a ser passada é isso para mim é mais importante que isso eu acho que é de uma questão de trabalho e de dedicação porque nem tudo vem no tempo que nós queremos e nem tudo vem num curto espaço de tempo às vezes leva tempo nós aqui estamos a falar de um projeto que surgiu em 2018 e estamos neste momento em 2023 portanto 5 anos se não me engano e são 5 anos de crescimento no fundo podemos não estar no ponto em que eu queria estar em 2018 mas não se pode negar que há crescimento ainda que seja um desagirinho mas também a verdade é que o típico de tal português devagar se vai ao longe portanto é uma questão de paciência de dedicação e de escolher as alturas certas e os momentos certos para dar o passo a seguir é tudo uma questão de tempo olá e então ficou prono o que significa lã Mariana Soares nos contou sobre seus processos suas técnicas como a lã chega no mercado gente foi uma grande aula de um material 100% sustentável ainda dentro da caixa por favor saia da sua caixa siga as nossas redes sociais com todas as nossas ideias e claro te espero no próximo criativos aqui no canal Ocubo Ocubo